Aí, se liga nesse vídeo onde uma pessoa gravou um tailzão enorme andando e botou ali de legenda, filmando o calanguinho bem tranquilo até aqui. E bom, o lagarto tava andando de boa, parece que realmente tava super tranquilo, não tava nem aí pra presença das pessoas que estavam em volta. Do nada ele vira e vem correndo na direção da pessoa que tá gravando. Mano, imagina o susto, esse tail realmente era bem grandão, provavelmente tava liberando um metro ou até passando disso. E muita gente me perguntou o porquê desse lagarto sair correndo nessa velocidade na direção da pessoa que tava gravando. Se ele tentou atacar ela de alguma forma. E bom, apesar dos teus serem animais super territoriais e também muito marrentos e mal-humorados, ou seja, se você chegar perto demais ele vai correr na tua direção. Nesse caso aqui ele não quis atacar ninguém. Como você acabou de ver ele estava na verdade sendo perseguido por um cachorro, então essa corrida dele não foi de ataque, foi de defesa, foi de fuga. Ele provavelmente nem viu a pessoa que tava gravando ele, ele realmente só quis fugir do cachorro que perseguiu ele. E mano, eu não sei pra vocês, mas pra mim essa cena ficou extremamente engraçada. Ele parece até um mini dinossaurinho correndo na direção da pessoa que tá gravando. Com certeza essa foi uma cena deletada do último filme de Jurassic World. E também deu pra ver ali que o Tayo, que é o maior lagarto da fauna brasileira, consegue ser muito rápido mesmo sendo um bicho grande. Ou seja, isso quer dizer que se algum dia você tiver a oportunidade de interagir com o Tayo e for fazer isso, e ele for um animal selvagem, muito provavelmente ele vai ficar nervoso e correr atrás de você, porque às vezes eles fazem isso pra defender o território deles e simplesmente pra se defender. E aí meu amigo, com aquela velocidade ali, dificilmente você vai escapar sem tomar pelo menos uma bocadinha. Mas bom, pelo menos os Tayus não são lagartos peçonhentos, que tem algum tipo de veneno. Mas a mordida deles deve doer um bocado, hein?